Música Bem Roberto, eu gostaria de saber como o irmão e a irmã Oliveira estão passando. Espero que ela esteja sentindo-se melhor desde a queda que sofreu na semana passada. Mamãe me disse que ela não pode fazer nada. Música Entre irmãos, Mildo e Roberto, estou contente que tenham vindo. Maria não está se sentindo muito bem esta noite. Poderiam dar-lhe uma bênção antes de ir embora? Era um prazer. É para isso que existem os mestres familiares, não é? Música Sentimos que você não esteja em pé e ativa como sempre, Maria. Essa é uma situação embaraçosa, não é? Sabe, eu me sinto culpada quando não posso preparar as exceções para o Luiz, ou arrumar a casa como deveria. Escute, Maria. Depois de tantos anos, você mereceu umas férias. Maria, você sabe que eu não ligo, e você precisa de descanso. Portanto, descanse e não se preocupe para que possa ser uma boa. Sabe, Mildo, eu também não sou tão jovem agora. Imagine, moramos nesta casa há mais de 40 anos. Nossa família foi criada aqui. Naturalmente, os filhos todos a mudaram. Eles fazem tudo o que podem, mas é difícil nos visitarem com mais frequência. Mildo, não se preocupe comigo, Maria. Nós nos arrumamos. Sim, vai dar tudo certo, não é, Maria? Naturalmente que sim, Luiz. Agora, irmão Milton, poderíamos me ajudar a dar uma bênção a Maria? Certamente. Através de uma revelação dada em 1831, o senhor demonstrou os santos. E em todas as coisas, lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e aflitos. Pois aquele que não faz essas coisas, o mesmo não é meu discípulo. Alguns dos sérios problemas que afetam nosso povo hoje são relativos à sua saúde. Alguns são mal-nutridos. Outros vivem em ambientes que os tornam suscetíveis às doenças. Os acidentes causam perdas diariamente. As doenças e pragas atacam sem serem anunciadas. E os atingidos sentem-se desamparados, desencorajados, derrotados, incapazes de enfrentar ou levar avante as suas responsabilidades. Porém, o senhor providenciou uma maneira pela qual os líderes do sacerdócio ajudam os membros a preencher essas necessidades de saúde, através do Comitê de Serviços de Bem-Estar da ALA. Os mestres familiares e as professoras visitantes têm o dever de identificar e comunicar aos seus líderes qualquer problema de saúde nas famílias que visitam, que possam ser causados pelas condições dos lares ou hábitos das famílias. Parte desse desafio inclui lidar com problemas de saúde em potencial, bem como procurar soluções para os problemas existentes. Muitas vezes, os Comitês de Serviços de Bem-Estar se veem tão envolvidos em apagar o fogo, isto é, tratando dos problemas já existentes, que falhamos em aproveitar as oportunidades para ajudar os membros a aprenderem bons princípios de saúde, a adotarem hábitos de vida que evitem problemas de saúde. Há oportunidades para melhorar a saúde dos membros de cada ala ou ramo, em cada estaque e missão de igreja, aonde quer que seja. Por exemplo, podemos e devemos trabalhar para reduzir os problemas de saúde predominantes nas áreas em que vivemos. Esses problemas podem ser doenças do coração e câncer. Gripe, mortalidade infantil, má nutrição. Doenças infecciosas e outros problemas de saúde. E onde quer que moremos, podemos promover a segurança e a prevenção de acidentes que, todos os anos, causam grandes prejuízos ao bem-estar dos membros da igreja. Portanto, ajudar os membros a evitar doenças e ferimentos e combater os problemas de saúde é outra importante responsabilidade do Comitê de Serviços de Bem-Estar. Esta designação pode ser dividida em três partes. O Comitê de Serviços de Bem-Estar deve cuidar para que princípios corretos de saúde sejam ensinados aos membros e que adquiram a prática necessária para tratar esses problemas de saúde. Que possam aprender a usar os recursos da comunidade que contribuem para a saúde da família e dos indivíduos. Agora voltemos novamente à ala dos Irmãos Oliveiras. O Comitê de Serviços de Bem-Estar primeiramente providenciou para que os Irmãos Oliveiras recebessem imediatamente a ajuda que precisavam. E através dessa experiência, reconheceram haver outras necessidades na ala. Nos reunimos ao Comitê enquanto o líder do grupo dos sumos sacerdotes, Irmão Eduardo, relata ao bispo. E assim estou contente por relatar que a Irmã Oliveira está bem melhor. Ambos estavam na escola dominical esta manhã. Que bom ouvir este Irmão Eduardo. As professoras visitantes deles disseram que ficaram agradecidos pela ajuda que o quórum, Sociedade de Socorro e outros membros da ala ofereceram. Mas estou preocupada, pois podemos estar negligenciando outras necessidades de nossos membros idosos. Nesta ala temos um bom número de pessoas em igual situação. Alguns deles sofrem de males físicos, mas muitos deles somente de solidão. Acham que ninguém se preocupa com eles. Ela está certa, bispo. Todos nós conhecemos membros idosos que não vêm à igreja. O Irmão Silva não tem vindo há muito tempo. É mesmo, ele é meu vizinho. E ele fica horas e horas sentado, olhando pela janela da frente, como se estivesse esperando por alguém que viesse visitá-lo. Sim, com exceção dos mestres familiares, não creio que alguém o visite. Agora, pensando nisso, creio que deve haver uma dúzia ou mais de casais como aquele, ou viúvas e viúvos, que realmente precisam de atenção. Sim, e minhas professoras visitantes relatam que a maioria deles não estão com boa saúde. Sim, eles dão ao médico, compram remédios na farmácia, se preocupam com sua saúde. E ainda assim, não sabem como conservar a saúde. É um problema sério. Temos que não somente ajudar os doentes, mas também ensinar aos mais velhos como cuidar da saúde. Temos alguns bem fortes aqui na ala. Devemos ter a capacidade de encontrar os meios para ajudar em ambos os casos. E gostaria de saber se as outras alas na estaca têm os mesmos problemas com seus irmãos e irmãs mais idosos. Talvez isso envolva a estaca também. E falarei com o presidente da estaca sobre isso. O presidente da estaca iniciou uma pesquisa sobre as necessidades dos membros mais idosos da igreja, que revelou haver realmente muitos problemas de saúde. Alguns são físicos devido às doenças ou idade. Porém, muitos são atribuídos à necessidade de conhecer, compreender como tratar esses problemas da idade. Devido às necessidades definidas e o interesse expressado pelos irmãos mais idosos em aprender sobre os problemas de saúde, os líderes das alas de estaca uniram-se para promover o Guia da Saúde para esses membros. E, para surpresa, dos líderes da estaca, mais de 200 compareceram. Durante as seis aulas oferecidas, cada pessoa teve a oportunidade de assistir três. Uma equipe de médicos, enfermeiras, assistentes sociais e outros prepararam as aulas com tópicos de interesse para os membros mais idosos. O bispo e os líderes do serviço de bem-estar deram apoio ampliando as atividades desses membros, com projetos do serviço de bem-estar para ajudá-los a cuidar de seus alas e ajudando-os a ter um melhor aspecto e sentirem-se melhor. Essa foi realmente uma experiência recompensadora para todos os participantes e demonstrou como os recursos das alas de estaca podem ser usados para preencher as necessidades de saúde dos membros. Geralmente, as alas terão a capacidade de cuidar das necessidades das famílias e dos problemas de saúde comuns à ala toda, com o mínimo de assistência por parte da estaca. Vejamos como a morte de uma infeliz criança, num ramo da América Latina, conduziu a uma série de atividades que foram efetivas na prevenção de problemas de saúde. Irmã Sanches, sinto muito a morte do Pedrinho. Como posso ajudar? Sabendo que se importa, já é uma grande ajuda, Presidente Santos. Mas por que o Pedrinho tinha que morrer? Ele foi a terceira criança da nossa comunidade que morreu de febre e diarreia nos últimos meses. Não há algum modo de poder ajudar as nossas crianças quando estão doentes? Tenho certeza de que deve haver uma resposta, Irmã Sanches. E prometo que farei tudo para encontrar a resposta. Aqui está um problema básico. Como evitar a doença e melhorar a saúde da família? O Presidente Santos discutiu o problema com seu Comitê de Serviço de Bem-Estar do Ramo no domingo seguinte. E assim não sei como responder a Irmã Sanches. Podem estas doenças ser evitadas? Como conseguir ajuda e conhecer tais problemas? Todas as nossas irmãs se preocupam com as doenças de seus filhos. A Sociedade de Socorro tem algumas lições sobre nutrição e saúde da criança. Mas nossa professora também solicitou ajuda para preparar e apresentar essas lições. Os irmãos certamente estão ansiosos para ajudar, se soubessem o que fazer. Deixe-me falar com o Presidente da Estaca e contarei a vocês na próxima semana. Enquanto isso... Irmã Campos, providencie para que a Irmã Sanches receba ajuda e conforto durante esta fase de tristeza. Sim. As vezes, a ala ou o ramo não tem o pessoal ou recursos para resolver tais problemas. Cada ala deve compilar uma lista de pessoas experientes da ala e o Comitê de Serviços de Bem-Estar de Estaca completa a lista com o pessoal de Estaca e uma lista dos recursos da comunidade. Em quase todas as Estacas da Igreja, há pessoas com experiência que poderão ser chamadas para ajudar a solucionar tais problemas. Por isso, Presidente Ferreira, devemos evitar estas mortes entre as nossas crianças. O Comitê de Serviço de Bem-Estar da Estaca poderá nos dar alguma ajuda? Sim, acredito que sim. Recentemente, chamamos o Dr. Rios da aula de Rosário para servir como líder de recurso de saúde da Estaca. Creio que ele pode ajudar as irmãs a aprender como cuidar de seus filhos doentes e também poderá marcar consultas no hospital. Mas não podemos fazer alguma coisa para evitar a doença entre as nossas crianças? O Comitê de Serviços de Bem-Estar da Estaca poderá ajudar a desenvolver alguns programas de prevenção. E outra coisa, estou feliz de poder dizer-lhes que a meu pedido temos agora duas missionárias de saúde em nossa Estaca. Essas irmãs estão ajudando o Comitê e nossas aulas de ramos a compreender a natureza e a prevenção das doenças. Muitos centros de saúde da comunidade oferecem ajuda. Podemos entrar em contato com os mesmos e conseguir seus serviços. As pessoas da Estaca poderão nos dizer como conseguir essa ajuda nesses centros. Este presidente de Estaca reconheceu que ele não deve apenas restringir os recursos da sua Estaca, mas auxiliar os membros a aprender a usar também os recursos da comunidade. Ele também deseja tomar outras medidas para ajudar aqueles membros a solucionar seus problemas. Vejamos o que o presidente Ferreira fez. Então, nesta manhã de sábado, o Dr. Rios e as duas missionárias de saúde nos ajudarão a manter uma clínica de saúde do bebê na capela, onde nos ensinarão como evitar as doenças e conservar nossos filhos sadios. Agora, Helena e Benjamim, lembrem-se de como é importante lavar as mãos antes de comer e usem bastante sabão. Pode parecer um trabalho pesado limpar o lixo em volta das casas, mas o Dr. Rios nos disse que isto nos ajudará a evitar as doenças. Irmãos e irmãs, o presidente do ramo solicitou que perguntássemos sobre as vacinas que seus filhos tomaram e também queremos que saibam quando e onde os outros centros estarão fornecendo outras vacinas. Irmãos e irmãs, o presidente Ferreira pediu-me para falar sobre a saúde da mãe e da criança nesta conferência. Começarei dizendo que o que comemos... E começando nossa primeira lição de nutrição da família, consideremos como o corpo usa o alimento que comemos. Podem ver que estes santos estão resolvendo seus problemas de saúde. Estão aprendendo os princípios corretos de saúde e como usar os recursos da comunidade. E assim, isto tudo foi feito dentro dos programas estabelecidos dos auxiliares e sacerdócio da igreja. Em resumo, os comitês de serviços de bem-estar identificam as necessidades de saúde e os recursos existentes. Assim, identificam e usam os recursos para preencher essas necessidades. Ao mesmo tempo, procuram os meios para ensinar os membros da igreja a corrigir os hábitos de saúde, para que possam evitar os sofrimentos causados pelas doenças e danos das suas famílias. O Senhor deu a seu povo uma sagrada incumbência e oportunidade de servir os pobres, necessitados, doentes e aflitos. E em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e aflitos, pois aquele que não faz essas coisas o mesmo não é meu discípulo. Eis que vós sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. Precisais crescer em graça e no conhecimento da verdade. Portanto, estou no vosso meio e sou o bom pastor. Vigiai, portanto, para que estejais prontos. Vigiai, portanto, para que estejais prontos. No vosso meio e sou o bom pastor. Amém.